Pelas novas regras, além de repassar o valor integral da quantidade de bolsas, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, também vai transferir mais 20% do valor para as instituições particulares investirem em infraestrutura e equipamentos. Isso para ajudar as universidades a estruturar as áreas de pós-graduação. Por outro lado, as instituições não poderão cobrar qualquer taxa dos alunos contemplados pelas bolsas. Cada programa de mestrado ou doutorado vai ter direito a quatro bolsas que vão ser repassadas diretamente pela CAPES aos beneficiados. As bolsas de estudo para universitários de instituições privadas são equivalentes aos benefícios concedidos a pesquisadores de universidades públicas. R$ 1.200 para mestrado e R$ 1.800 para doutorado. Os critérios para receber? Mérito acadêmico e qualidade do curso, conforme a avaliação da CAPES. Você vai ter um projeto científico, acadêmico, tecnológico, que vai dizer assim, olha, vamos fazer isso, 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 eu sou o coordenador, eu sou o orientador do programa, tenho a chancela da pós-graduação e vou orientar quatro alunos. Esse projeto vai ser avaliado pelos pares. Então, se o projeto for ruim, não passa. Para o diretor do curso de pós-graduação em comunicação da Universidade Católica de Brasília, João Curvelo, as novas regras prevêm maior preocupação com a qualidade dos programas de mestrado e doutorado no setor privado. A intenção, eu vejo, da CAPES com a nova proposta é, talvez, articular um pouco mais as linhas de pesquisa e fazer com que, concentrando em um projeto, por exemplo, eu tenha mais condições de fortalecer uma determinada linha de pesquisa de um programa, fortalecer um grupo de pesquisa de um programa, num sentido, assim, mais indutor de pesquisa do que, necessariamente, se adaptando aos interesses particulares de cada aluno, por exemplo. Melhor para os estudantes. É difícil trabalhar ao mesmo tempo e dedicar integralmente ao estudo. Então, essa possibilidade de não precisar trabalhar e integrar totalmente ao estudo é viável e é um incentivo para que se estude e faça pesquisa com mais aprofundamento, sem necessidade de se ausentar para trabalhar.